E ai galera aqui quem ta falando eu baixo aqui e vou ensinar vocês hoje a como criar um anuncio ou até mesmo um promova no Orkut Aqui agora no nome aplicativo vai ter o nome aqui promova, você que da um clique aqui Aqui ó, nesse nome aqui criar promoção, da um clique Aqui você pode botar o que você quiser né, eu vou botar aqui meu blog, meu MSN É, vocês também podem colocar a imagem dando um clique aqui Ai aqui vocês abrem o álbum, tem que ta em público né, pra que todos podem ver do Orkut Eu vou botar essa seta aqui Até vídeo, só colar aqui o link do Youtube né, pode ta colocando vídeo também mas o meu vai ficar aqui com só foto e imagens Aqui, dando um clique aqui no nome criar promoção, já ta feito o seu anuncio né Aqui como vocês podem ver sua promoção já ta feita aqui Aqui a promoção já ta feita Você pode visualizar Ai como vocês podem ver essa promoção vai ficar aparecendo dessa maneira É isso ai valeu, baixa aqui 1000 arroba de meio.com se tiver alguma duvida, valeu E aí